Ó, teve um menino lá embaixo, mano? Ele me encontrou, ele disse que ficou umas 3 horas aí Que ele queria muito entregar um desenho, fez um desenho meu, muito obrigado Ele não botou nome aqui, né? Ô Igor, ô Igor Mas você tá banca ela Filha da puta Ah, mano Tá parecendo um bonequinho Flávia Não Ô, mano Não, não, mas da hora Que filha da puta Dá aqui meu desenho Mostra vocês agora Ô, mano Não era isso aí que eu queria, não Ficou foda, ficou foda Mano, ficou muito foda Mostra vocês agora Obrigado, meu irmão Aí, eu tenho o arroba dele ali, ó Pera aí, vamos assassinando Depois eu divulgo o arroba dele pra todo mundo ir lá Que peso Ih, mano, começa a vender Que engraçado Olha lá Olha o mítico Olha o mítico, olha o olho do mítico Eu tô todo torto, caralho Ó, mas ele fez um trapézio mimoso ali, ó Tô com trapézio pra menos, caralho, obrigado Ah, velho, você tá chateado aqui no desenho, mano O podcast mais zica do Brasil Caralho, mano Ele botou igual no canto aqui Daqui, mano Falar a foto, senão eu vou desenhar Vou desenhar o resto do igão Vou colocar ele no canto da parada Olha a corrente debaixo do Nike Mas pô, pior que fica igual, mano Que bom, nós deveríamos enquadrar isso aqui e pendurar no fote-papo Vamos enquadrar? Vai pro estudo de novo Não, 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 é sério, produção Olha, enquadrar isso aqui que vai ficar na nossa parede Eu juro pro tudo que é mais sagrado, mano Esse ser desenho é foda Ai, mano Ah, mano Eu não queria ter Olha o hang loose, meu Calma aí, calma aí Olha o hang loose do mítico E olha, é ali esse aqui Mano, pior que o próprio moleque zoou Falou, mano, tá uma desgraça Mas vocês vão curtir, vocês vão rir Não, mano Isso aqui foi melhor que se tivesse bom Isso aqui é melhor que se tivesse bom Cara, eu tô tentando segurar Mas é bom, entendeu? É, ótimo Bota aqui, mano Bota aqui Nenhum outro desenho ia me divertir Enquanto esse Enquanto esse Vamos deixar aqui Não, vamos enquadrar os dois Olha o cara passando mal Olha mais detalhe Você deixa a gente enquadrar os seus Por favor Pra gente levar pro novo estúdio Olha o meu nariz Ai, cara Eu ri igual um porco agora É, o Banguera eu não tinha reparado, mano Olha, ó Ele não desenhou você hoje em dia Isso aqui é a época que você tinha 2016 Você parecia que ia sumir Eu tô com aqueles filmes de vampirinho É verdade, você tá com os canininhos Eu tô indo lutar MMA Eu botei o protetor bucal Olha o Jordan Do Paris Saint-Germain É a formiga Ah, mano Deus abençoe Qual que é o arroba dele? Que Que Deus Eu tô... Eu tô...